Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como é que vocês estão nesse processo de distanciamento social, nesse processo de isolamento? Estão conseguindo se manter em casa? A gente tem que lembrar que esse é um propósito por todos nós, por nossos familiares, amigos, então vale a pena sempre repassar. Se puder ficar em casa, fique em casa. E aí, o que acharam do primeiro vídeo? Lembram da pergunta? Será que você se conhece? A gente deixou lá na legenda do vídeo a indicação de um documentário, Quem Somos Nós? Esse documentário é muito bom, foi um dos primeiros documentários que eu assisti nesse processo de autoconhecimento, me ajudou bastante, então espero que ajude vocês também. Hoje, a pergunta é, eita, vou ter que conviver com o meu marido, da quem é casado, com minha esposa, com meu filho, com minha filha, com minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, o dia inteiro nesse isolamento. E agora, muita gente, né, a gente sabe, e toda família assim é muito natural, a gente tem nossas dúvidas, a gente tem nosso processo de distanciamento, a gente tem nosso processo de diferenças com muitas pessoas da nossa família, né? São os nossos primeiros, digamos assim, nossos primeiros desafios na vida, é conviver com pessoas que talvez não pensem como nós, não partilhem as mesmas ideias, né, os mesmos pontos de vista, e a gente, ponto de vista, a gente tem que respeitar. Acontece que, quando a gente tá no nível de consciência em que a gente só olha pra gente, a gente não consegue respeitar essa pessoa. E aí, né, o que a gente tá passando agora, forçou a gente a voltar pras nossas casas e ter que dividir esse dia inteiro com aquele que, talvez, talvez, tenhamos rústias, desentendimentos, desencontros. E eu acho que esse é o principal momento pra gente resolver essa questão. O que vocês acham? Será que a gente contribui pra ter um ar harmonioso com essas pessoas? Será que somos pessoas suficientemente positivas ou, qual a palavra que eu posso utilizar? Será que a gente contribui pra que o nosso lar, pra que a nossa convivência realmente seja bacana? É culpa somente dessa outra pessoa, seja mãe, pai, esposa, marido, irmão, primo, tia? Aquela tia que sempre abre alguma questão no Natal, a gente vê muitos membros falando disso. Gente, cada um está em um nível de consciência que a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar o nosso. processo. Nós não temos sempre a razão. A razão, no certo e errado, é relativa em algumas questões. O bom ou ruim também. Nem tudo que é bom pra mim é bom pra você, é bom pro outro. Nem tudo que é bom pro outro é bom pra mim. E no processo familiar, né, que é o nosso primeiro desafio, a gente tem que aprender a estabelecer. É o primeiro, é o primeiro estágio de paz que a gente tem que precisar estabelecer, né? É o primeiro, é a primeira organização, digamos assim, que coloca a gente em contato com o mundo, né? Porque aquilo ali se replica, o nosso seio familiar se replica em diversos outros lugares, seja o nosso trabalho, seja um relacionamento afetivo, amigos. Então, nosso primeiro desafio está dentro de casa. É a gente saber respeitar essas pessoas, é a gente sentar e entender, poxa, por que será que a gente não se acerta, não é? Chama, conversa. Chame sua mãe se o problema é com sua mãe. Chama seu pai se o problema é com seu pai. Chama o seu irmão. Vamos sentar, vamos conversar. Esse momento que a gente está vivendo, que o vírus nos colocou, né, essa provocação que a gente está precisando mergulhar pra dentro, pra entender os nossos principais desafios, vem pra isso. Vem pra gente se melhorar, vem pra gente melhorar o nosso convívio com a nossa família. Vem pra gente melhorar o nosso convívio com o nosso planeta e com a gente mesmo. Será que a gente é tão bom assim e tem toda essa razão pra julgar, pra condenar esse outro, esse outro familiar, esse outro amigo? Qual será o nível de consciência dele? Cada um traz uma bagagem, cada um traz uma vida, uma história, cada um carrega as suas experiências. E a gente precisa de verdade respeitar tudo isso e acolher. A gente precisa acolher, gente. Até porque, muitas vezes, a gente erra. A gente erra, nós somos passíveis de erros. Então a gente precisa ser tão generoso com o outro, não esperando que o outro seja generoso com a gente, porque tudo volta. A gente precisa semear o bem pra acolher o bem. A gente precisa semear o amor, a gente precisa semear o acolhimento, pra que a gente seja acolhido também. Nós não somos donos da razão, a gente não temos o poder disso. Estamos aqui pra uma experiência, nessa experiência humana, pra entender melhor, pra evoluir. E estamos passando por esse processo. Então, se você tem algum desentendimento, como todos nós temos, eu acho que esse é o momento da gente sentar pra conversar. Uma vez eu vi, assisti um vídeo, não vamos lembrar agora, que dizia o seguinte. Você namoraria com você? Você seria o seu amigo? Você teria um filho com a sua personalidade? Vamos mergulhar, vamos olhar pra dentro, vamos perceber quem somos, pra gente saber se aquela outra pessoa que a gente está julgando, não é o nosso espelho, não é? Não é uma pessoa que está apenas replicando o nosso comportamento. Se você é... Se você intimida, se você tem uma raiva dentro de você, vamos entender de onde tem essa raiva. Se o outro está agindo com essa raiva por você, será que você também não tem essa raiva? Como é que você está conseguindo reconhecer no outro esse processo? É porque você tem dentro de você. Então, isso vale pra qualquer coisa. Se você reconhece um olhar de amor, se você reconhece um olhar de ternura, é porque você tem esse olhar de si. Se você reconhece uma inveja, se você reconhece um processo tóxico, é porque você também tem esse traço. Ou já experienciou isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado em tratar com o outro no processo do julgamento. A gente não está aqui pra isso. A gente está aqui pra amar. O amor é a principal ferramenta e é a chave pra gente melhorar o nosso planeta. E esse amor, hoje, embora a gente esteja num processo muito difícil, eu consigo ver que a gente está conseguindo ser melhor. A gente está conseguindo ver tanta solidariedade. E aí, essa solidariedade não se dá somente no setor econômico. Não é só o dinheiro que nos traz isso. Óbvio que o dinheiro vai sanar, vai sanar a nossa fome, vai sanar a nossa falta de algum bem. Mas, que seja ele alimentar, o que é que seja. Mas eu falo de sanar os processos emocionais. Da gente se olhar, da gente ser solidário com a dor do outro. Da gente nutrir o outro com amor, com esperança. Da gente olhar pro outro com empatia. Então, é essa a mensagem que eu tento deixar hoje. Vamos tentar sanar os nossos problemas, com os nossos familiares. Vamos tentar sanar. Essa é a oportunidade de a gente estar dentro de casa. Vamos olhar com mais amor pra aquela pessoa que a gente acha que tem um desentendimento. Ela só pode estar replicando algo que é seu. Tá bom? Um beijo a todos. Gente, desculpa, voltei pra dar a dica. Eu li esse livro no ano passado e pretendo ler de novo. Porque eu acho que cada vez que a gente lê o livro, se a gente reler, a gente tá mudado, né? A gente melhora a cada dia. Então, a gente pode ter outro entendimento. Então, eu sugiro pra vocês a leitura desse livro aqui. O Milagre da Manhã. Esse livro nos ajuda, porque a gente tá meio que perdido, né? Nesse momento. Como é que a gente estabelece nossa rotina? Eu sei que a gente não tá podendo sair de casa pra aqueles que não podem. Pra aqueles que precisam, que são essenciais. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por estar correndo todo esse risco. Por estar colocando os seus familiares sobre esse risco também, por nós. Muito obrigada. Mas pra quem tá em casa, esse livro eu acho que vai ajudar um pouquinho a gente tentar manter uma rotina, pelo menos matinal. Seja ela de pensamentos positivos, uma atividade física, uma leitura, seu local de trabalho, né? Tem que fazer a sua casa. E é isso, gente. Eu indico esse livro. O Milagre da Manhã. Ele é de um autor chamado Hal Erich. E boa leitura pra vocês. Vou falar com vocês. Até a próxima.